Em 2021, o Penha Online chegou a fazer uma publicação em apoio aqui ao Sr. Valdecir, que está aqui comigo, por causa de um problema de saúde que ele estava na época, uma cirurgia para retirada de tumor que ele estava para fazer. Agora, em 2024, três anos depois, ele está novamente com dificuldades em decorrência ainda daquela cirurgia. Ele acabou de passar por outro procedimento e, novamente, não está podendo trabalhar e a esposa está mantendo a casa sozinha. E, novamente, então, eles estão precisando do apoio da comunidade de Penha. Eu estou aqui em uma situação ruim. Minha mulher trabalha sozinha para levar da casa. Eu quero trabalhar, não posso. Meu médico me deu 60 dias. Por isso, vai ser mais, uns 80. Quero o ajudo de vocês, se puder. Estou precisando. Foi isso. Obrigado. Deus que abençoe. Que tipo de alimento vocês estão precisando mais agora de urgência? O que mais que eu preciso é o arroz, o feijão, o fubá, o açúcar, a farinha, o café, o macarrão. Se você gosta do meu macarrão, eu como miojo, trigo, eu gosto de fazer um pão. Se você puder me ajudar também com coisa de limpeza, haja, assim, um alimento. O que eu posso colocar, eu posso. Eu ganho R$ 200,00 no sábado. Eu trabalho, eu cuido de uma idosa, mas ganho R$ 200,00 dela para ajudar o meu esposo, o Sr. Valdeci, que não pode trabalhar. É o açúcar, o café, a farinha, o arroz e o fubá. Ou uma verdura para o Sr. Valdeci, para fazer uma sopa para o Valdeci. Se vocês quiserem me ajudar, eu agradeço. Quem quiser ajudar de alguma forma, pode levar sua contribuição diretamente na rua Vereador Arno Reinaldo da Silva, número 1225. Ou entrar em contato com a Mel pelo telefone 4799-219-4547, apenas via ligação pelo WhatsApp. WhatsApp.